Comecei a trabalhar cedo. Depois de muito esforço e força de vontade, consegui me tornar ator e apresentador. Mas logo percebi que eu precisava de mais pra conseguir ir mais adiante. Foi então que eu resolvi estudar inglês. E hoje eu tô aqui, dirigindo um filme em Hollywood. Conheça o Yazid. O Yazid é muito mais do que uma escola e muito mais do que um simples curso de inglês. No Yazid, você amplia sua mente e elimina as fronteiras. Sim? Ok, vamos lá. É isso aí. Invista em você. Faça Yazid. Amém.